Tudo que é bonito foi dito E diz que a vida louca que leva é só despedida Da vida sem graça que leva a vida Que a coisa mais linda é depois não morrer Então, quando pega pra ler o seu jornal Cria que tudo que é tudo é natural E o que a via já passou viveu Porque tudo que é bonito foi dito Tudo que é bonito eu já sei Tudo que é bonito foi dito Tudo que é bonito eu já sei Já sei Eu digo assim Quando pega pra ler o seu jornal Cria que tudo que é tudo é natural E o que a via já passou viveu Porque Tudo que é bonito foi dito Tudo que é bonito eu já sei Tudo que é bonito foi dito Tudo que é bonito eu já sei Já sei Tudo que é bonito foi dito Tudo que é bonito eu já sei Tudo que é bonito foi dito Tchau, tchau.